Tem que pensar. A última pergunta que a gente falou que não ia falar muito, já deu quase uma hora falando. Opa! E você nem perguntou pra Mucir sobre a parte da casa de férias, depois da abertura das fronteiras, tal, tal, tal. Tá vendo? Tem que chamar ele de novo. Sobre o que? Sua administração? É. Como tá os aluguéis, né? De casa de férias. Depois da reabertura. Como que tá o aluguel? Nossa, de fevereiro pra cá, desse ano, o aluguel assim bombou. De casa de férias. De tudo de mercado interno mesmo. Tipo, turista americano que mora em outros estados, tudo vindo, visitando, indo pra Disney e tudo. Em dezembro agora, como tá? Tá devagar? Não, tá bombado. Tudo alugado, não tem casa. É mesmo? Não tem casa. Não tem casa. Isso, não tem casa disponível mais, entendeu? Ontem eu tive um cliente querendo, mandou mensagem querendo casa pra Riveilon. Então, eu falei, não tem. Muito bom. Não vai ter, né, gente? Eles que deixaram as casas com o Mucy pra ele administrar. Tão felizes porque o Mucy já alugou tudo. É verdade. Deixa eu falar pra você. Se você não está contente com a sua... Ó, vou falar uma coisa. Tem uma raça que eu tenho problema. Ou melhor, já tive quando eu era piscineiro. Eu trabalhei de piscineiro no Riveilon Resort. E administrador de empresa é uma raça difícil de... De empresa não, de casa, de passeio. É uma raça difícil. Muitos desonestos. Eu já vi donos de casa chorando por mentira. De pagar bomba de piscina que nunca quebrou. Tem de tudo. Eu falo que eu já vi. Eu vivi... Eu fiquei 11 anos no Riveilonia trabalhando. Nossa. Então, se você não está feliz com o seu administrador, pode falar com o Mucy. Como o seu honestão é da gente aqui da Florida Connections. Se não, o bicho pega e toma um tapa na orelha que é o Mucy. Mucy, me fala como você trabalha. Como você trabalha na administração? Como que funciona? Então, assim, eu tenho uma administradora há quase 5 anos. Quantas casas você administra? 27. E aí, eu sou corretor há mais tempo, há 7 anos. E eu nunca... Eu nunca pensei na administração. Mas quando eu comecei a vender essas casas de férias, eu sempre passava. Eu disse, olha, que está um contato aqui dessa administradora, dessa, dessa. Fala com eles e eles administram a sua casa. E depois tinha... Eles voltavam, eles reclamavam. Eles saíam reclamando. Ah, porque a administradora está fazendo assim, assim, assado e tal. E aí, chegou um belo dia com o proprietário. Eu disse, olha, eu vou administrar a sua casa. Eu vou abrir a minha administradora. Eu tenho um sócio, que é o Eli. Eu vou abrir a minha administradora. E aí, eu não te garanto nada de aluguel. Vai ser minha primeira. O cara, não. Vou fazer contigo. Eu confio em você. Eu quero... Seja o que Deus quiser. E aí, foi dando super certo. Então, eu aprendi como manusear o Airbnb. Hoje em dia, eu sou super host lá, com mais de 500 reviews, avaliações. Eu sou a... Como é que chama do VRBO? Eu acho que é Premiere Host também. Eu comecei a ver o VRBO antes de ontem. Foi? Porque o meu Airbnb estava devagar. Ah, eu tenho os dois. É 50% a 50%. Os dois alugam muito bem. Legal. E aí, a gente foi crescendo uma casa, duas, três. Então, hoje temos 27 casas. Trabalheira. Mas, assim, os proprietários são... É gratificante. Porque eles gostam, entendeu? Eu dou minha casa para você, você não me garante. Isso eu não garante. É, não tem aluguel garantido, né? Mas, assim... Mas aluga. É 80% de ocupação. Se aluga. Se a casa estiver bonita, se for bem administrada, se aluga. É o grande segredo. É, vale falar isso, né, Mucê? É o... Bem localizado. A localização... É, que é muito importante, né? O Mucê sabe disso. A localização do imóvel, né? A administradora que você escolhe e a decoração. É. Esses três fatores é que vão... A bolinha. Lembra, Mucê, que nós gravamos a bolinha? Aham. Você lembra de uma casa que você mostrou? Que eu fui mostrar... Não é só colocar um adesivo do Mickey. Tem que ter isso. Tem que ter esse adesivo de parede. É. Então, assim... A gente vai aprimorando, lógico, essa questão desses três fatores. Decoração, da casa, da administração. Um cartão de visita, se eu... Quando eu tenho um cliente que quer colocar a casa pra gente, eu disse, olha aqui, deixa o próprio hóspede falar. Só é dar uma olhada nas avaliações do Airbnb, no VABO, porque é tudo verdadeiro ali, né? Então, olha tudo aí. Então, o cliente tem uma casa. Se eu comprei uma casa, vou deixar pra administrar e alocar. A gente vai fazer tudo. Nós somos os... Nós, eu digo, a Magic Vacation Homes, que é a empresa nossa. Nós somos os olhos do proprietário aqui em Orlando. Pra manutenção, check-in, check-out, inspeção, controlar o pessoal da limpeza, o pessoal dos piscineiros. A gente vai terceirizando, né? A gente terceiriza a limpeza, terceiriza a empresa de piscina. A gente tem vários contatos de hand-man. Hand-man é aquelas pessoas que fazem tudo, né? Marido de aluguel. Marido de aluguel que trabalham, ou então empresas mesmo. Então, quando acontece alguma coisa na casa, a gente sempre pega cotação de dois ou três pessoas. Tudo que a gente puder economizar pro proprietário, a gente faz. E a gente faz toda a gestão nas plataformas de vendas, como Airbnb, VRBO, Expedia, TripAdvisor e no nosso site também. A gente faz toda a comunicação com os hóspedes, todos os pedidos. Tudo. A gente pega todos os bookings, os aluguéis e chega no final do mês. Paga a conta? Paga a mensalidade? Olha, na maioria, 90%, 95% paga todas as despesas fixas. Quais são as despesas fixas? Que tem na casa, independente ou não. IPTU, seguro, piscineiro, administrador, a energia, a água, o controle de praga. Paga a internet, condomínio. Então, paga todas essas despesas fixas, paga o financiamento e ainda sobra um pouquinho. Aí o pessoal, quanto pouquinho? Sobra um mil dólares? Vai depender da casa. Tem casa que sobra dois mil, vai depender da casa. É casa maior. Tem casa que sobra menos. Mas no montante sobra e depende também de quanto você usa a casa. Tem gente que vem e usa muita casa. Não dá pra alugar. Não dá pra alugar muito. Mas se você é daqueles que a maioria das vezes é de 15 a 30 dias no ano, pode comprar. E Mucic, quanto é que isso dá em renda de aluguel? Sempre me perguntam. Dizem, olha, em média, uns 6%. Vai variar entre 5% a 7% ao ano. Mas não é só isso. Eu sempre procuro dizer assim, não é só o dinheiro do aluguel. Primeiro, você está transformando real em dólar. Depois, você está pegando dólar e transformando em imóveis. Depois, você está alugando essas casas. Você está alugando essas casas. Você está tendo essa renda do aluguel. E a casa está se valorizando. Eu tenho gente que comprou um ano atrás, quase 200 mil, que hoje é 320. Um ano atrás. Isso valorizou tipo 40%. Então, assim, esses três fatores que todo mundo tem que levar em conta é transformar real para dólar, dólar para imóvel e a valorização desse imóvel. Sem contar com a inflação que você deixasse o dinheiro em real para dólar. Então, é um bom investimento. Tem três tipos de investidores. Tem aquele que faz assim, Mucic, eu quero uma casa só para mim. É só para mim. Vou, tranco a porta e é só para mim. Tem aquele outro, olha, eu quero que a casa se pague, pelo menos. E eu uso a casa de vez em quando. E tem aquele que é números, só números. Está contabilizando tudo. Ele vai ter esse resultado. É mais chato. Mas ele compara aquilo como se fosse, ah, mas se eu pegar e colocar na bolsa, na XP, não sei o quê. Não pode comparar assim. Compara você alugando. Ok, onde é que você mora? Então, compre um resort onde você aluga por temporada e compare com ele. É um aluguel por temporada também. Você vai ter meses que aluga, meses que não aluga. Mas no montante, 80% de taxa de ocupação. E se me perguntasse, o ano passado, que foi logo na pandemia, quando a Disney fechou, acho que foi dia 15 de março. Que aí despencou tudo. Aí era só se salvando. Era entrando as reservinhas aqui e ali para ir pagar no condomínio e tal. Mas no geral, antes da pandemia e agora, agora, tipo assim, está quase que normal. Então, está bom os aluguéis, está se alugando. Tem muita gente comprando. Muita gente comprando casa antiga também, fazendo reforma, que é uma boa, para aluguel de temporada. E você tem a galera que faz a decoração, tudo? Temos, a gente trabalha, parceiros, tem várias pessoas. A Flávia faz um trabalho muito bom. Tanto na parte de botar uma casa mobiliada, pacote de mobília toda pronta, nova. Como também em repaginar aquela casa. Então, tem várias pessoas aqui no ramo de Orlando que faz isso. Eu não faço, eu mesmo. Eu ajudo. Eu ajudo, só tenho contato a essas pessoas, isso, isso, isso. Ou então, ah, Murci, eu queria trocar o piso, eu queria pintar. Eu tenho contato de todo mundo, eu tenho, entendeu? Mas eu não sou assim, eu não sou gerente de obra. É melhor contratar uma pessoa que vai gerenciar aquilo.